Olá, aqui quem fala é o professor Rafa Guarapa. Vamos aprender de uma forma simples e direta como adicionar temas no nosso Android. É só você clicar na sua tela inicial e segurar, e vai aparecer essa opção aqui, que você pode modificar e instalar temas. Eu vou voltar. Se você tiver muitos aplicativos aqui, tudo cheio, é só você clicar um pouquinho mais no canto da tela. Olha só. Aqui eu já estou clicando na aplicativa, tá vendo? Então entre eles, segura aí, ó. Vamos aqui na opção temas. Agora vamos na opção mais temas. Você pode escolher entre vários temas, alguns são pagos, mas tem muitos aqui gratuitos que são muito legais. Para que a gente possa achar um tema específico, você vai na opção aqui em cima, mais, buscar, e vou escrever SD, e já apareceu. Black. Você escreve aí, e vai aparecer esse tema estilo neon, né, com fundo preto, com a fonte colorida. E olha só como ele fica legal. Eu gosto desse tema porque ele é um tema limpo, e ele também é um tema leve. Cada tema, né, tem um espaço que vai ocupar aí no seu celular, e você pode olhar. Se você tem essa preocupação, por exemplo, esse tema, ele ocupa 1,2 MB. O tema que eu estou no início desse vídeo, ocupa, em média, 7,2 MB. Então, outro tema ocupa 7 vezes mais espaço. Se você tem pouco espaço no celular, isso é importante olhar. Existem alguns temas mais leves, outros mais pesados. Esse daqui é legal, e aí é leve. É só clicar aqui embaixo em baixar, e ele já está instalando. Agora que a instalação foi concluída, eu vou clicar em aplicar. Ele te avisa, né, que se tiver muitos aplicativos abertos, ele pode fechar alguns aplicativos. Clique em aplicar. O tema foi adicionado com sucesso, e olha como que ficou. Aqui são os ícones em aplicativos. Olha como que ficam os ícones dos aplicativos. Vamos aqui em cima, clique em arrasto, vou na opção configurações, e olha como que ficou legal os ícones. Vou descer aqui. Ele tem esse estilo, né, com os ícones bem coloridos. O fundo estilo dark. Telefone. Olha só como que fica a parte de você digitar aí, digitação dos números. Para quem gosta de tema nesse estilo dark, estilo neon, ele é um tema bem legal. E você que gostou desse vídeo, clica em curtir. Se você não é inscrito, clica em inscrever-se para acompanhar os próximos vídeos. E clica no ícone de notificações no sininho. Lembrando que esse projeto, ele é totalmente gratuito. Ele é um projeto EAD colaborativo. E para que você conheça mais sobre esse projeto, entre no site oficial. EAD.Guarapa.com.br EAD.Guarapa.com.br EAD.Guarapa.com.br